Abrir a porta do hospício Andando livre por aí Sua cabeça, o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí Está maluco, entra maluco Está maluco, entra maluco O maluco adora tomar chá Mistura tudo o Guaraná Está maluco, entra maluco Está maluco, entra maluco Está maluco, entra maluco O maluco é o maior astral Está na coluna social Sua vida é a solução E ele mesmo é seu patrão Está maluco, entra maluco Está maluco, entra maluco Abrir a porta do hospício Abrir a porta do hospício Abrir a porta do hospício Entra maluco Entra maluco O maluco O maluco Está maluco Estão livre por aí Sua cabeça, o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí Abrir a porta do hospício 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 E, é, o meu Eu, é, o meu Eu vou embora, o que é que dá cheio de maluco? Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair